Face a face, eu ser palavra. Eu sou o Bruno Black, gente, tudo bem? Mais poesia hoje. E o nome da poesia é... Eu. Eu jogo na mesa. Jogo mesmo. E tiro sua roupa. E quando você pensa que vou partir para os finalmentes... Eu olho nos teus olhos e digo... Estás pensando que sou palhaço? Por que não abres o olho? Por que não me chama pelo nome? E por que me aperta como se o meu corpo não fosse esse? Por acaso espera ao me espremer que saia suco de limão sem açúcar? Por que não diz a verdade? Ao invés de me sacudir feito um boneco? Por acaso quer tirar minha pilha? Onde você está que nem aqui me vê? E depois disso... Quero mais ter você aqui. Eu te deixarei nessa mesa sozinho. Porque só posso ter na minha cama... Quem me quer como eu sou. E não como uma personagem. Que tem cara... Jeito... E cheiro de outro. Pois é feito 17 de junho de 2007... Às 12 horas e 48 minutos. Se tens um dom... Seja... Bruno Black. Tchau, gente.